Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo. Perdemos mais um ator brasileiro no mundo da dramaturgia. Ele havia sido diagnosticado com Covid-19 e o coração não aguentou. Mais detalhes dessa notícia, você confere agora. Mas antes, apenas nos ajude clicando no like. E se for sua primeira vez no canal e gostar do vídeo. Se inscreva e ative as notificações para receber em primeira mão, mais vídeos como esse. E vamos à notícia. De acordo com o site de informações UOL, morreu vítima de infarto, após descobrir que havia sido diagnosticado com Covid-19. O ator pernambucano João Barbosa da Silva, conhecido por trabalhos no teatro e no cinema. A informação foi confirmada pela Fundação de Cultura de Camaragibe, que em nota, lamentou o falecimento do ator. Conhecido na cena teatral de Pernambuco, João fez parte do elenco da Paixão dos Camarás de 2018 e 2019. Realizada pela Companhia Popular de Teatro de Camaragibe e pelo grupo teatral Risadinha. Grande ator e ser humano incrível. Ele deixará muita saudade. Lamentou a fundação. Lamentou a fundação.